Por que que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo, senhora. Luz que não apaga quando sopra o vento. E chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe na sua graça é eternidade. Por que que Deus se lembra? Mistério profundo. De tirá-la um dia, fosse eu, rei do mundo. Baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto do seu filho. E ele, velho, embora. Será pequenino, feito grão de milho. Feliz dia das mães!